Música Vamos lá Isso aqui é uma partida ranqueada, tá galera? Isso aqui é uma partida ranqueada Eu ouvi que o jogador não dorme tão bem, se movimenta muito, é só uma maneira incorreta de jogar Slice, olha, toma Opa, não esperei até FIFTEEN HALL FIFTEEN HALL FIFTEEN HALL FIFTEEN HALL FIFTEEN HALL Saque com efeito Tira ele da base FIFTEEN HALL Top Spin Vai voar movimentar ele, Drop Shot agora Tompa 40, 50 50, 50 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 51 52 51 52 53 54 54 55 54 54 55 55 55 58 55 55 55 55 55 55 55 55 Outro! Outro! Tem que ter cuidado com os caras, né? Ó! Outro! Stop spinning! Outro! Deuce! Agora não! Agora não bateu, não! Outro! 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 Deuce! Outro! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?